Olá família, se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Paulo Vieira, você está aqui no X, estou sabendo, bom gente, hoje eu vou falar a respeito desse gravadorzinho aqui, Sony, esse aqui é Sony PX312, é um gravadorzinho portátil, pequeno, está vendo, ele cabe na palma do meu irmão, ele é muito pequenininho, e para você que está gravando aqui no YouTube, fazendo gravações, ele é muito bom, ele é muito compacto, ele é muito pequeno, aí ele vem aqui, ele cabe duas pilhas, palito, aqui do lado, a gente tem a entrada de cartão, essa parte aqui, o Rode, então tem o Power On, onde você liga ele, ou você trava ele, para mexer nas funções, aqui tem a entrada micro USB daquela antiga, aqui, deste lado aqui a gente tem, para apagar, a tecla de volume, aqui a gente tem para voltar, redutor de ruído, aqui você clica para você ouvir, o som dele é muito bom, você tem uma ideia, eu geralmente uso ele com o gravador de lapela, da boia, vou ligar ele aqui, para a gente ver aqui, está vendo, vou fazer uma gravaçãozinha aqui, para a gente ver o áudio dele, aqui nas cenas aqui, né, dá para você mudar aqui a qualidade que você quer, né, se você quer para auditório, se você quer para palestra, então você consegue mudar ele aqui, ó, mas é um gravadorzinho muito bom, cara, vamos parar aqui, cara, vamos parar aqui, e vamos ouvir, aumentar o volume, aqui nas cenas aqui, né, dá para você mudar aqui a qualidade que você quer, né, se você quer para auditório, se você quer para palestra, então você consegue mudar ele aqui, ó, mas é um gravadorzinho muito bom, viu? Ele, esse gravadorzinho aqui, ele grava até 290 horas, 290 horas, são muitas horas de gravação, são muitas horas de gravação, aqui em cima a gente tem, para você colocar o microfone externo nele, né, e deste lado aqui, para você colocar o seu fone de ouvido, e aqui é onde sai o microfone dele, né, para você gravar com ele, sem nenhum outro aparelho, para você gravar somente com ele, o microfone dele é aqui, se você for usar o microfone externo, né, nele, você vai colocar o microfone externo desse lado aqui, ó, na parte vermelha, na parte verde é onde é o seu fone de ouvido, mas aqui, ó, olha o tamanho dele, olha o tamanho, na palma da minha mão, ele é muito pequenininho, muito pequeno, então o que que eu aconselho você a fazer? Você está começando agora no seu canal, mas, cara, geralmente, né, a pessoa está começando, ela não tem recurso para nada, geralmente, você provavelmente vai estar usando o celular, celular, mas na primeira oportunidade que você tiver, compra esse aqui, ó, muito bom, depois você só faz a sincronia do seu áudio com o seu, com o seu vídeo, mas isso aí, isso aqui foi uma dica rápida desse aparelhinho aqui, cara, se esse vídeo foi bom para você, deixa um joinha aí, eu estou deixando também aqui nos cards, né, outros vídeos que eu fiz a respeito da homologação de drone, né, fiz uma homologação de drone, é, um videozinho a respeito da ANAC, como você registrar seu drone na ANAC, deixei esse videozinho do lado aí também no card, e faça uma pesquisa aqui no canal, deve ter algum vídeo que te interessa, se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilha, faça parte da família Chito Sabeno, é isso aí, eu te vejo na próxima.